Bom, estou aqui a 30 km por hora, nota-se que ela fica mais engrenadona Pra quem pergunta aí sobre scooter andar engrenada ou não, tá aí ó Isso é um bom freio ao motor, uns roletes mais leves, tá? Com a mola torque amarela, ó Ela tem um freio ao motor muito bacana, trabalha com mais rotação Com certeza a economia é menor, né? Ou seja, gasta um pouco mais de combustível aí, né? Mas só que até uma puxada boa aqui, ó Porque o motor tá no giro alto Ó, resposta da hora Lembrando que o sistema é em ótimas condições Então estamos com a primeira situação Roletes de 10 gramas, correia de 18.3 Se ela estivesse com 20 milímetros Ou quase 20 como nova A gente estaria com uma performance muito melhor aqui Mas infelizmente a minha correia já tá chegando a fim de vida Já está em fim de vida Preciso comprar outra urgente Então aí, ó, 22 km por hora Ela trabalha com freio ao motor aqui grande Aproveitando já esse teste pra falarmos de freio ao motor aí Engrenada, né, ó Ela solta rápido Por causa da mola amarela, ó Ela desengrena rápido Vai ter uma puxada bacana Vou fazer uns testes ali Por quê? Porque eu estou com um rolete de 10 gramas Correia de 18.3 Em fim de vida Percebe-se que aqui, ó Ela não tem uma mudança de marcha, tá? Estou bem de boinha Ela fica com a rotação lá em cima Isso eu não gosto Particularmente eu não gosto Eu gosto de scooter que anda com um motor mais tranquilo Mas olha, sozinho, né De peso talvez seria melhor andar dessa forma que está aqui Agora sim, 50 km Tá vendo, ó Eu tenho Eu tenho pega Por quê? Porque o rolete permite o giro mais rápido E atrás eu estou só com a mola torque amarela E as molas embreagem original, tá? Vamos ver na subidinha aqui Trabalha com o giro lá em cima Então, isso é bom para andar de dois, tá? Mas não é aquele torque maravilhoso não, tá? Talvez precisaria de um investimento grande aí Nas sapatas performance Que essas sapatas permitem um patinamento, tá? Então, não é nada tão excelente Vamos fazer só duas esticadinhas aqui de 0 a 60 Que é um lugar pleno aqui Vai 60 Demorou, viu? Demorou Com um belê grande aí Eu acredito que eu só vou conseguir terminar esses testes Eu acredito que eu só vou... Dei joia para o cara apodando a contramão ali Mas beleza, eu vi ele Eu acredito que eu só vou concluir esses testes legal, gente Não está Não está na configuração da laser Um escapamento fechado assim É mais silencioso, tá? O giro aqui está alto O motor dá para ouvir bastante aí, ó Mas não está na configuração da laser 150 cilindrada Esse escapamento mais fechado que é o meu, tá? Então, tem que ser o escapamento original de novo A ponteira original Para que a gente tenha fôlego para o motor Lembrando que eu uso caixa de ar original Lembrando que para mim concluir esses testes de mola amarela Não vai ter jeito Eu vou ter que investir aí na ponteira original Que o motor precisa de fôlego para ter performance, tá? Então, originalmente é esse o teste que deu As molas torque e roletes de 10 gramas Eu tenho que comprar uma correia nova também Para concluir os testes aí, tá ok? Mas estamos na luta Estamos aí nos testes Trazendo para você Eu tenho a mola torque amarela para venda A última disponível As três embreagens disponíveis Mas ainda estou em acerto da configuração ideal Para ter uma performance melhor para laser, tá? Mas enfim, continue acompanhando o canal E aí, na hora que eu estiver com a ponteira aqui De mais fôlego A gente volta a fazer mais testes Mas já está bem bacana em relação ao original Tá? Bem bacana Tem mais resposta A mola Estando com as outras partes em dia A mola permite aqui, ó Uma puxada bacana, tá? Mas dá para melhorar muito Para ter mais aproveitamento Desse investimento de rolete e mola aí, tá? Mas continuaremos aí Beleza? Estando com as outras partes em dia